Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse nosso último vídeo da competência 3 de logística internacional E hoje a gente está com o privilégio aqui de receber o empresário Leonardo Morrandas Que é o proprietário da empresa Strike Sports E a gente vai conversar um pouquinho com ele, que ele lida com o comércio exterior E vai ver como é que funciona a logística internacional, vendo um pouco o contexto da empresa dele Então, Leonardo é um prazer recebê-lo aqui no nosso curso E a primeira coisa que eu me perguntaria, aqui para você falar para o pessoal Qual é o ramo de atuação da tua empresa e como é que começou o seu negócio? Minha empresa é uma empresa especializada em importação de materiais esportivos E começou assim da carência do mercado brasileiro, não só aqui do estado de Pernambuco O produto de qualidade, um produto que realmente desse uma segurança para o atleta de artes marciais Que precisa de uma segurança para praticar o esporte Então, nessa necessidade aí, eu fui buscar fora do país Produtos que atingissem essa demanda dos praticantes E surgiu a oportunidade de eu trabalhar com a marca Didas também Na qual eu sou representante a nível nacional E depois de um tempo eu comecei a trabalhar também com a marca própria Para atingir um público que não tinha condições de comprar um produto com maior valor agregado E até hoje eu estou aí com venda, distribuição e representação a nível nacional E trabalhando com quais produtos? Trabalho com uniformes, kimonos, com dobo, que é para o taekwondo E proteções para artes marciais, faixas de graduação, sapatilhas, equipamentos para treino, luva de boxe E assim por diante, esse tipo de equipamento E como é que foi o início para conhecer o teu fornecedor? Como é que foi para fazer essa prospecção? Curioso, assim, que eu tive uma disciplina no curso de administração aqui na Universidade Federal de Pernambuco Que envolvia alguns conhecimentos sobre logística E aprendi justamente sobre a quebra na cadeia de suprimento Quando você passa por várias etapas até o produto chegar em você Então, através daquela disciplina, eu abri a mente e percebi que eu podia correr atrás de outros fornecedores Então, eu comecei comprando ali de um eBay mesmo, tipo o Mercado Livre Que tem nos Estados Unidos, que atende o mundo inteiro E depois eu fui quebrando as cadeias até me tornar fabricante Até eu comprar da fábrica que fabrica para Adidas E eu fui passo a passo até chegar nesse nível Hoje eu trabalho com Adidas, comprando deles e também fabricando a minha marca própria A sua marca própria é o fornecedor de que país? Tem China, Paquistão, Coreia do Sul Geralmente países ali da Ásia, Oriente Médio Como é que é a comunicação com isso? Toda em inglês Tudo em inglês Tudo em inglês, pessoal E fala um pouquinho da questão do contrato Tanto o contrato comercial como o contrato de transporte Como é que você lida com isso? Parte de contrato O contrato de distribuição com Adidas na parte comercial Ela envolve metas e responsabilidades que eu tenho Que cumprir, por exemplo, na parte de marketing e de distribuição a nível nacional da mercadoria Eu não posso, por exemplo, comprar a mercadoria toda e vender só para o Estado de São Paulo Eu tenho que mostrar que eu tenho uma representação a nível nacional E em relação ao transporte, cada operação que ela é realizada Quando eu tenho que trazer mercadoria do fornecedor Eu tenho que contratar ali um armador Que é um agente de carga E aí ele tem as condições dele para a gente trazer E uma coisa que eu costumo dizer Se você ler o contrato que tem dizendo ali Todos aqueles detalhes ali, você não traz a carga Porque como ele tem a capacidade do transporte Ele meio que, você fica um pouco na mão de quem traz a mercadoria Ou seja, você fica um pouco na mão de quem traz E em relação àquele incotermos Os alunos já viram essa disciplina Já estudaram os incotermos Quais são as coisas que você mais lida? Não seria nem só os que eu mais lido Mas do próprio tipo de produto que eu trabalho Que é produto acabado, produto que já vem embalado Então geralmente é utilizado o FOB Que aí a responsabilidade deles vai até a carga estar a bordo Sim, free on board Isso, e aí alguns casos, por exemplo, quando é mais próximo da origem da China ali Eles negociam CIS Ou então se eu fizesse uma compra muito grande Aí eu poderia talvez negociar aí também Que eles pagassem o frete A responsabilidade fosse deles E ele paga o frete e já deixa a carga desembaraçada aqui no porto para você? Não, aí esse não seria dessa forma Eu teria aí o custo Eles teriam o custo do transporte, o seguro e o frete Eles pagariam e a responsabilidade vem até o porto Vem até o porto E aí o desembaraço Até o porto de destino Sim, o desembaraço doméstico aqui, aí seria com você Comigo Toda essa parte de desembaraço aí fica a minha gente E como é que você aprendeu? Fala um pouquinho para o nosso aluno de técnico de logística Às vezes a gente pensa que isso aí é uma coisa muito complicada Como é que é essa questão do desembaraço, da aduana Quando chega um produto, uma carga no exterior Vendo os containers ou de 20 polegadas ou de 40 polegadas Para você receber o teu produto, colocar no armazém e chegar até a tua empresa? Chegar até a minha empresa Por curiosidade eu estou até recebendo aí uma mercadoria amanhã Aí eu vou justamente contar como é que vai ser A carga chega no porto, depois de um período que a gente chama de transit time E depois desse período, passam uns dois dias mais ou menos A carga fica pronta para registrar a DI, que chama Que é a declaração de importação Que quem faz é justamente o despachante E quando ela dá o sinal lá do que pode ser registrado Você tem que pagar os impostos, né? Passar, dar autorização para o despachante aduaneiro registrar Essa declaração de importação E os impostos são todos debitados imediatamente Após esse registro, aí sai um canal Que tem as cores, né? E todo importador tem medo desse canal Que é vermelho, amarelo e verde Quando dá canal verde, a carga é automaticamente liberada E já pode seguir para meu armazém Quando dá amarelo, eu tenho que... O fiscal faz uma análise documental dos documentos da importação E quando dá vermelho, ele faz uma conferência física no container Ele tem que posicionar o container, abrir o container Tudo isso tem custos Isso é aleatório para dar essas cores? Isso não é claro, né? Isso não é muito claro Mas dizem que é aleatório Salvo quando tem operações especiais aí Alguma operação da Receita Federal Que praticamente toda a carga é da canal vermelha Ou então se você tem algum histórico negativo com a Receita Federal Alguma coisa do tipo Mas assim, mesmo que você seja 100% tranquilo Em suas importações Pode você fazer 5 operações da canal verde E uma da vermelha E você fica sem saber o porquê E há algum gargalo nessa logística? O que é que você... Já houve problema com a carga? E quais são os aspectos positivos que você vê nesse transporte? E os negativos? Na parte de transporte, assim, a gente tem sofrido um pouco Por conta da crise A demanda por transporte para o Brasil tem diminuído bastante Então isso encarece o frete Bastante, né? De uma época até diminuiu Porque os transportadores Eles queriam ver se isso auxiliava ali A aumentar a demanda para trazer material para o Brasil Como isso não aconteceu Muitas das rotas de transporte foram canceladas E o prazo para chegar aumentou E o custo do transporte também aumentou Um exemplo Na época boa, você poderia pagar 700 dólares num container de 20 Hoje você paga 2 mil dólares para vir da China Então outro gargalo que a gente tem Que eu considero abusivo É que toda carga que você... Todo frete que você traz para o Brasil Você tem que pagar 25% de uma taxa que chama de taxa de maria mercante Ou seja, se eu estou pagando 2 mil dólares agora de container, de transporte Eu tenho que pagar 25% extra para a maria mercante E isso tudo vai encarecendo bastante a mercadoria E fora a questão do câmbio também Dificulta muito você trabalhar com importação Essa questão do câmbio é bem interessante E isso tem no nosso caderno também Essa flutuação do câmbio Que às vezes você contrata cargas Quanto tempo leva para vir da China para cá? Assim, como eu disse Antigamente você poderia ter cargas aí Que demorar 35 dias Hoje é 50, 55 dias Quase dois meses e você contrata com o câmbio Fora a parte para liberar Se der canal vermelho Por exemplo, você passa 15 dias com a carga parada lá Ou mais se o fiscal tiver alguma exigência Sim E isso faz com que você contrata com o câmbio E quando você chega aqui Pode ter essa variação Essa questão do câmbio é assim Dependendo do tamanho da empresa Você pode fazer um planejamento E pode ter ali negociações acordadas com o banco, por exemplo Com empresas pequenas Que é o meu caso Você não tem essa condição de fazer isso Então você paga Depende da negociação com o fornecedor Você pode pagar um sinal para ele fabricar E vai pagar com dólar do dia E depois você vai pagar quando a carga estiver chegando, por exemplo Ou então quando a mercadoria estiver pronta E assim por diante E em relação à questão burocracia do governo Da questão da doana A gente sofre bastante com a carga tributária Que o Brasil deve ser uma das mais altas do mundo Não só a interna Como a da importação No meu caso, por exemplo Eu sou do Simples Aí eu tenho que pagar o ICMS cheio Se eu não tiver benefício fiscal E eu não tenho crédito nenhum disso Porque eu sou do Simples Se eu fosse de outro tipo de declaração aí Eu teria talvez algumas vantagens Mas você já tem que ser uma empresa maior Aí tudo isso encarece a operação Você termina pagando imposto demais E às vezes você não tem condições de competir No mercado E em relação ao estoque Como é que você faz o planejamento do estoque Para trazer mais produtos Ou em relação à demanda Como é que você trabalha com isso? Assim, eu tenho que dividir isso aí Em duas etapas a minha resposta No caso da Adidas Eu tenho uma obrigação anual Por conta até do contrato De atingir uma meta Então eu tenho ali que chegar no valor mínimo De compras anualmente E esse estoque Ele é configurado de acordo com a demanda do cliente O pedido ele é configurado De acordo com o histórico de vendas Daqueles produtos Mas mesmo assim Eu ainda tenho que ter Alguns produtos que não tem saída Por conta da Que eu tenho que ter ali Um mix de produtos diferenciados Também tem isso no contrato Mesmo que eu não venda Eu tenho que ter isso aí para entregar Em relação à minha marca Eu tenho mais liberdade Que é a Strike E aí eu também atuo de acordo Com a demanda do público E tem uma quantidade também Dos produtos Se um produto de repente não tem saída Eu simplesmente tiro ele do catálogo E passo a investir em algum outro segmento Como por exemplo agora Nós estamos expandindo de Taekwondo E Karate Estamos indo agora para o MMA E para o Boxing Que é um mercado que é bastante grande Aqui no Brasil Um dos maiores do mundo por sinal Ok, perfeito E para a gente finalizar Esse papo está tão interessante Qual é o conselho que você daria aí Para o técnico em logística E para quem quer se aventurar E trabalhar com comércio exterior O que você diria para o nosso estudante? O conselho que eu tenho para dar É que você estude bastante Porque a legislação muda constantemente A questão do inconterme Por exemplo Ele muda de 10 em 10 anos Estamos aí com o inconterme 2010 Daqui a pouco chega 2020 E aí vai haver alguma revisão também Isso pode alterar muita coisa Ou pouca coisa Mas você tem que estar antenado E também, se possível Entender um pouco da questão De desembaraço aduaneiro Que é a parte principal Do processo logístico Aqui no nosso país Porque dá mais trabalho Você desembaraçar uma mercadoria Do que você contratar um frete Por exemplo Isso aí você não tem tanto Tanto problema, inclusive Seria um campo de atuação Para um técnico logístico Se especializar Pode se especializar na parte Inicialmente aí Trabalhando com algum despachante aduaneiro Para ter aquela aprendizagem prática Fazer cursos também na área De formação de despacho aduaneiro Ou até mesmo em logística internacional E seguindo esse caminho aí Pode conseguir uma carreira muito boa Principalmente se você Conseguir a autorização Para ser um despachante aduaneiro Porque aí você pode ter Bons clientes aí E os valores que você paga Para não desembaraçar São interessantes Dá para seguir uma carreira Inteira aí nessa área E só a última A última mesma pergunta Você está Bem com a sua empresa? Como é que está o seu negócio? Assim Nós tivemos aí Um pouco de sorte Por conta das Olimpíadas Em 2016 Mesmo estando na crise Mas ainda conseguimos Está bem Mas em 2017 Sentimos aí Uma grande Flutuação do mercado Talvez até fruto Da questão do desemprego E das pessoas Terem que Buscar fontes Primárias Por exemplo A alimentação E deixar essa parte Do esporte um pouco de lado Sentimos um pouco Mas o que acontece Nós negociamos com a Adidas Para diminuir A meta Que eles têm Para uma situação De mercado normal E otimizamos A questão Da strike Trazendo produtos Ali que vai ter um giro De modo que permita Que a gente espere Um momento melhor Na economia Mas assim Não estamos Nem mal Nem bem Estamos aí Num período de transição E você sente isso Aqui na economia local Também? E tem ajudado O Porto e Swap Também tem ajudado isso? Não, acho que Essa questão Do Porto e Swap Quando veio a crise Muitos dos investimentos Que tinham aqui Eles Eles foram encerrados Muitas empresas Até que tinham de logística Mesmo Elas fecharam as portas Porque naquela época De 2007 a 2009 Mais ou menos Vieram centenas De empresas para cá Até da parte De operação de logística E logística avançada Mesmo Que é de Transporte de Projetos Que chama Transporte de projetos É para mim Se você quiser trazer Uma montanha russa Você não vai trazer Dentro de um contêiner Você tem que trazer Ali Dentro de um serviço especializado Então essas empresas Foram embora Porque não tem mais demanda Isso tudo afetou Completamente A estrutura mesmo De logística Aqui do nosso estado Estamos esperando Também uma situação melhor Ok Então a gente agradece Ao Leonardo Morrandas Muito interessante A gente ter essa Visão prática Da vivência prática dele E a gente espera Agora que os alunos Leiam o caderno Façam a atividade Semanal Façam o projeto Vejam os links E os vídeos complementares E o que tiver De dúvida É só entrar em contato Com a gente Até a próxima Obrigado Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma